Poema de Roberto Marcos Desejo sentido É nas curvas do teu corpo que me conduzo É nas ondas dos teus cabelos que navego e me apego Sinto uma calma incifrável Um desejo inevitável de te tocar De em ti me embriagar És o meu conforto que me conduz a bom porto És o meu secreto conforto Onde meus desejos viajam e quase me deixam morto É no teu corpo que me perco É nos teus beijos que me embriago E é nos teus braços que me abraço Num enlace perfeito juntinho ao teu peito És um abraço em mim e eu em ti Em nós, numa só alma, num só coração Na letra de uma mesma canção Fascismas com o teu toque Provocas em mim um rapio sensual Sem nada parecido ou igual Deslumbras-me com esse lume que arde de desejo Sempre que te vejo És fogo insaciável És fogo insaciável, incontrolável Sufocante e inebriante De todos os meus sentidos omitidos És um instante em mim constante Amor, teu ventre é a meta O ponto final Onde os nossos corpos se fundem De modo fatal e quase imortal De Roberto Marcos Recitado aqui por Manuel Jorge